Bart, mais tarde, tornou-se parte da equipe encarregada de unir computadores em quatro diferentes locais de pesquisa. A Arpanet foi o começo da internet. Ela foi criada pelos militares para estabelecer uma comunicação estável e rápida entre cientistas e pesquisadores. Embora ela não tenha tido a mesma repercussão de outros eventos históricos importantes, enviar a primeira mensagem eletrônica entre computadores foi um gigantesco salto em direção à era da informação. O que torna tudo isso possível é uma caixa que capta os sinais digitais do computador e os transforma em sinais analógicos que podem viajar pela linha telefônica, um modulador-demodulador, um modem. Sempre foi possível chamar em uma linha telefônica, usando um dispositivo chamado modem, que vai deixar o seu computador falar através da rede telefônica para algum outro computador. E essas coisas foram por um tempo. Quando as pessoas falam sobre serviços online, é sobre realmente fazer isso um serviço ubiquitoso, que não só tem a capacidade técnica de conectar, mas tem algo no outro lado que eles querem conectar. Os projetistas de computador sempre tiveram a ideia de um mundo online. Conectar bancos de dados maciços. Ingressar em programas educacionais. Conectar bancos de dados maciços. Conectar bancos de dados maciços.